Mais de 73% da população brasileira não sabe dizer uma, uma medida positiva sequer do governo Lula. E eu já adianto pra vocês que com certeza eu faço parte dessa estatística. Olha, é realmente a capacidade de autodestruição de imagem do governo Lula é impressionante. Mesmo com centenas de milhões de reais investidos em propaganda, financiando setores da grande imprensa, pagando influenciadores, dando benefícios e dinheiro público pra uma série de artistas alinhados ao governo. Mesmo assim, nem assim o governo Lula consegue fazer com que as pessoas consigam citar uma medida positiva. E olha só, se a gente tá falando de 73% da população, a gente tá incluindo aí, petistas inclusive, a gente tá incluindo aí dezenas de milhões de pessoas que votaram no Lula, que apoiaram o Lula e que são incapazes de dizer uma medida positiva sequer do governo. Isso na minha avaliação traz aí embutido uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é a mais óbvia de todas. Mesmo quem votou no Lula não é capaz de citar uma medida positiva sequer, o que significa que até pros eleitores do Lula começa aí a desilusão, começa o arrependimento, né? Cada dia que passa, tem a sensação de que Lula e o PT têm menos votos e ficam mais desesperados pras eleições de 2026. É o que eu digo pra vocês. A gente pode estar passando por um momento muito difícil, principalmente pra oposição institucionalizada, que tá sendo criminalizada, que tá sendo perseguida e não se pode mais ter nenhum tipo de crítica, né? O presidente da República, muito menos ao Supremo Tribunal Federal. Mas ainda assim a população dá o seu recado e na minha avaliação a perspectiva que nós temos pra 2024, pra 2026 nas eleições é positiva. E é positiva porque o governo Lula tá perdendo força. É positiva porque o governo Lula dá sinais de fraqueza e de disputas e brigas e guerras internas dentro da própria esquerda. E eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre como o Glaze, Lindbergh e Haddad estão se matando, como o Genuíno, Dirceu, Rui Falcão, Arlindo Quinalha entraram também ali no fogo cruzado do PT. E dá chance muito grande que o PT tem de se esfacelar numa era pós-Lula, em que não há nenhuma liderança orgânica, natural, constituída pra assumir o legado do Lula e isso significa uma guerra interminável nas esquerdas e dentro do próprio PT. Pode ter uma grande debandada pelo resultado dessa disputa. Então eu sempre gosto de lembrar pra vocês que, apesar de todas as desgraças que a gente vê acontecendo com o nosso país, primeiro, a gente não tem alternativa. A gente tem que ficar aqui e lutar. Aqueles que têm condição de sair do país já saíram. Quem não tem condição ou quem não quer, não trabalha com a hipótese de sair do país, o que é o meu caso, a gente tem que, a única alternativa que a gente tem é ficar aqui e lutar. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa sempre se lembrar, principalmente nos piores dos momentos. E o segundo ponto é o seguinte, não é como se tivesse tudo perdido, né? Nós temos perspectivas reais de ter uma mudança substancial, tanto no Parlamento Brasileiro, especialmente no Senado da República, como na Presidência da República. Nos governos estaduais, a última eleição, os governadores de direita venceram as eleições e hoje governam metade, se não até mais da metade da população brasileira. E a tendência é que isso aumente, melhore, pras eleições de 2026 com o fracasso, com a falência do governo Lula. E é sintomático que nem os próprios apoiadores do Lula sejam capazes de defender o seu governo. Nem os militantes petistas sejam capazes de dizer algo em favor do governo. Eu tô falando aqui não só da população em geral, que não se interessa por política e que geralmente, de fato, fica alheia, alienada às medidas do governo, boas e ruins, mas eu tô falando de gente que vai pra rua, vai se manifestar em favor do PT e que não é capaz de citar uma medida positiva sequer do governo. Basta assistir os vídeos do Guto Zacarias fazendo Change My Mind na Avenida Paulista, os vídeos da Amanda Vitorazo questionando militantes que vão nas manifestações em prol do PT, o Renato Batista, vários outros dos nossos militantes, coordenadores aí pelo país, que questionam militantes petistas que se dão ao trabalho de sair de casa, de ir numa manifestação e se vestir com as roupas do PT, do MST, e que mesmo sendo militante tão ativo a ponto de sair de casa pra puxar saco de político, ainda assim, eles são incapazes de citar uma medida positiva sequer do governo. A notícia ruim é de que boa parte do eleitorado brasileiro vota nos seus candidatos, nos seus políticos preferidos, mesmo sem conhecer as suas propostas, o seu plano de governo. Esse, aliás, um dos maiores desafios que eu, sem dúvida nenhuma, vou enfrentar pra prefeitura da cidade de São Paulo, mesmo sendo o sujeito que mais se preparou, que mais estudou, que mais trouxe as melhores propostas e políticas públicas que funcionaram no mundo inteiro e também aqui no Brasil, de outras cidades, de outros estados, de outros países, mesmo tendo o melhor plano de governo, eu vou ter o desafio de comunicar, eu vou ter o desafio de tentar furar a barreira do populismo e da demagogia, do celtinha, né, do discurso populista falso, mentiroso, supostamente em prol dos mais pobres, em prol das minorias, que, na verdade, pra eles não são nada mais do que instrumentos do seu poder, não são nada mais do que escadas, degraus, que eles pisam em cima pra alcançar os seus propósitos político-partidários. Então, boa parte, né, das pessoas que votaram no Lula, mesmo durante a eleição, na minha avaliação, esse número mostra que também muitas das pessoas que votaram, se não a maioria que votaram no Lula, eram incapazes de dizer uma proposta sequer do seu plano de governo. Aliás, pra quem, de fato, tá muito envolvido com política, ler os planos de governo que são protocolados no Tribunal Superior Eleitoral, você vê que era uma carta, como a maior parte dos planos de governo, o plano de governo do Lula era uma carta pro Papai Noel, assim, não tinha nenhuma proposta concreta, não tinha nenhuma política pública, nenhuma política de Estado, né, era um discursinho barato. Então, antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo o máximo que você puder, lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com esse projeto, é só clicar aí no link, projeto Muda São Paulo, é de se inscrever aí no formulário, pra você poder me ajudar e tá lado a lado nas trincheiras aí nessa, que vai ser a maior guerra de 2024. Enfim, vou trazer aqui mais elementos dessa informação pra vocês. Então, são 73,4% notícia do Poder 360, 73,4% não sabem citar uma medida de Lula que ajudou a população. O levantamento feito pela empresa Paraná Pesquisas, divulgado no dia 12 de fevereiro, mostra que 73,4% dos brasileiros não sabem citar uma medida ou benefício à população que o governo do presidente Lula realizou ou está realizando, enquanto 26,6% responderam que sabia. Ou seja, das pessoas que votaram no Lula, só a metade sabe dizer alguma medida positiva ou que tá beneficiando o governo. Aliás, eu nem posso falar no número metade de quem votou no Lula, porque se a gente considera 26,6% da população brasileira é um número superior à metade dos eleitores dos votos válidos que o Lula teve em 2022. Então, menos da metade na prática das pessoas que de fato foram às urnas e votaram no Lula sabem citar hoje uma medida positiva do seu governo. E isso, meus amigos, a classe política é cheiro de sangue, é sinal de fraqueza, diminui o poder do governo frente ao Congresso Nacional. Vai continuar tendo maioria? Vai. Agora, cada vez menos o governo vai fazer o que quiser. Já não conseguiu fazer tudo o que quis no ano passado, conseguiu causar um grande estrago para o nosso país, com aumento de tributação, aumento do número de ministérios, aumento do número de cargos. Agora, com o PAC, mais uma vez, com as medidas que não dependem do Congresso, como o perdão de dívidas de grandes empreiteiras, que tiveram aí não só a anuência do governo federal, mas também do Supremo Tribunal Federal. Agora, vamos lembrar, uma das principais propostas, inclusive patrocinadas pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo governo federal, que é o PL da censura, eles não conseguiram aprovar. Na legislatura passada, a gente conseguiu levar para votação na urgência e derrotar a urgência do projeto. Nessa legislatura, aprovaram a urgência do projeto, mas quem votou a favor teve seu nome exposto e apanhou tanto que os colegas que eu converso que votaram a favor deram mano, jamais eu votaria novamente nesse projeto, no mérito desse projeto, porque eu apanhei tanto, apanhei tanto, todo mundo me cobrava tanto disso no meu estado, na minha cidade, que não tem condição, se eu votar a favor disso aí, não importa se o governo do nome der 400 milhões de reais em emenda, eu não vou conseguir me reeleger. É a linguagem que político entende, né? É o voto, é o recado do voto. E isso, nós conseguimos fazer um trabalho de comunicação, né? Muito grande, com o auxílio de todos vocês, para conseguir barrar essa iniciativa. E quanto menos popular o governo estiver, quanto menos preparado estiver sua militância, quanto menos preparado estiver os seus apoiadores, mais fácil é para a gente derrotar o governo no Congresso Nacional e, mais importante do que isso, derrotar o governo nas eleições, tanto nas eleições municipais, que vão dar as balizas e o termômetro geral para as eleições de 2026, como nas próximas eleições de 2026, que eu repito, são fundamentais para a gente trocar dois terços do Senado e para a gente conseguir também mudar, né? Tirar de uma vez por todas o PT do poder, que vai entrar numa crise, assim, interminável, caso perca as eleições, porque o Lula não vai mais ter condição de disputar a eleição, mesmo que ele, o que eu já duvido, mesmo que ele dispute a eleição de 2026, se ele tiver condições de saúde de disputar as eleições de 2026, se perder, ele não vai ter condição de disputar a eleição de 2030. E aí o PT vai começar como já está, né? Se matando para saber quem é que vai ser o seu sucessor, e isso vai esfacelar o partido. Eu sei que eu falo isso muitas vezes, eu sei que muitas vezes vocês não acreditam em mim, na minha análise, porque vem que agora a situação está muito difícil, que o governo tem um pacto com o Supremo, que parece que está tudo dominado, mas me escutem, o PT pós-Lula vai se esfacelar, e a gente vai estar aqui para ver, e a gente tem que ter inteligência política de aproveitar essa oportunidade para varrer o PT do mapa, de tirar ele do poder de uma vez por todas, renovar o nosso Senado, frear os abusos do Supremo Tribunal Federal. Beleza, gente? Abraço, até mais. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link, que você vai poder ajudar o MBL, vai poder fazer parte dessa luta. E aí